Senhor presidente, senhoras e senhores, quero defender, primeiro, presidente, quero dizer que a reunião do Colégio de Líderes hoje foi excelente, quero aqui reconhecer que foi um debate alto nível, diversas emendas de diversos parlamentares, diferentes partidos foram aprovadas, o que é o papel do Colégio de Líderes, o que é importante, eu tive a emenda 33 aprovada, que eu acho que contribui para o projeto, mesmo assim não estou convencido da mudança, que eu acho que fere o espírito do papel do Conselho, por isso votei contra, mas não me furtei ao debate e à contribuição do Colégio de Líderes, pena que isso, que nós conseguimos fazer no Colégio de Líderes, a Secretaria de Saúde não tenha conseguido fazer com os profissionais da saúde, para que esse projeto que aqui chegou, não pudesse chegar já consensuado, já minimamente debatido. Deputado Enfermeira Regione, que é da área de saúde, sabe perfeitamente que não houve acúmulo, não houve diálogo, porque há um afastamento imenso da Secretaria de Saúde e há uma enorme crise na saúde pública do Rio de Janeiro, o que é visível, e o dos profissionais e usuários. Essa emenda, presidente, que eu estou defendendo, senhoras e senhores deputados, deputado Robson Leite, deputada Clarissa, a emenda 32, ela é simples e ela traz transparência mínima, porque ela diz o seguinte, os representantes dos usuários no Conselho serão eleitos na conferência. Por que que isso é importante? Por que que isso é importante? Porque quando o representante do usuário não é escolhido na conferência, não há transparência na escolha desses representantes dos usuários, porque não há um fórum específico onde esses usuários vão se encontrar para serem eleitos e muitas vezes acabam virando os instrumentos de domínio no governo sobre esse Conselho. Isso é grave. O que eu estou dizendo é, os representantes dos usuários estão garantidos, ótimo, mas que esse representante seja eleito na conferência. Qual é o medo que o governo tem que o representante... O argumento utilizado hoje pelo secretário é que atrapalha a conferência. Ora, quem participa da conferência sabe o que atrapalha e o que não atrapalha. Essa é uma reivindicação dos membros do Conselho. Essa é uma reivindicação que eu trouxe para cá a partir dos membros do Conselho, que acham que democratiza o Conselho, vai aperfeiçoar o Conselho e vai melhorar. Mas o governo tem medo de não ter o controle sobre o Conselho e não quer que essa escolha seja feita na própria conferência. Então a emenda 32 traz transparência e é um desejo dos membros do Conselho. Senhoras e senhores, a lógica da existência dos Conselhos não é para ser a chapa branca. A razão da existência dos Conselhos é para trazer participação da sociedade e democratizar. Essa é a razão do Conselho. Quando a gente não permite que a conferência possa escolher os representantes dos usuários, a gente está ferindo a natureza do próprio Conselho. É isso que está sendo debatido aqui. Posso dar uma parte? Não, não tem a parte. Porque em defesa não há parte, enfim. Mas peço voto sim à emenda 32, que democratize o Conselho, que fortalece a participação dos usuários. E já adiantando, presidente, que vou pedir a verificação. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.